Meu amor mora distante, passa o tempo sem te ver E quando a saudade aperta dou suspiro sem querer Eu padeço, ele padece, temos sofrimento iguais Vivendo assim distante nosso amor sofre demais É por isso que eu não quero o meu amor tão longe assim Eu quero viver com ele aqui bem perto de mim Meus braços são teu abrigo, aqui fora eternamente Eu quero que o nosso amor frutifique de semente É por isso que eu não quero o meu amor tão longe assim Eu quero viver com ele aqui bem perto de mim Meus braços são teu abrigo, aqui fora eternamente Eu quero que o nosso amor frutifique de semente Eu quero que o nosso amor frutifique de semente Se eu fosse um passarinho, queria voar no espaço E sentar devagarinho, na voltinha dos seus braços Pra gostar dos seus carinhos, pra aliviar a dor que faço Queria te dar um beijinho e depois um forte abraço Eu quero que o nosso amor frutifique de semente Trabalho a ansiedade G 변raoff I só prendo tanta amargura e chorando de saudade Meu coração não resiste pra dizer mesmo a verdade Para mim já não existe a causa de felicidade Depois que você partiu, minha vida é sofrer Me escreva sem demora, está louca pra saber O lugar que você mora, também quero te escrever Marcando pra qualquer hora, um encontro com você É um ditado muito certo, quem ama nunca se esquece Quem tem seu amor distante, chora, suspira e padece Coração sofre bastante, saudade no vento crece Se você tem outro amor, seja franco e me esclarece Kelly e Kenny